Muitas ações públicas, universitárias e escolas vão chegar a uma maneira de mobilizações entre a Lei de Orçamento de 2019. Os outros são diferentes casos de atrapalhações, por quê? E ficaria com a localidade e o acordo de você, no qual é a excelência de humanidade internacional. No fim do caso, o que existe pelo presidente Maurício Almeida, os projetos que promovem o emprego à produção geralmente.